Eu nasci e fui criada no interior litorâneo do Rio de Janeiro. Com 13 anos de idade, a minha mãe já não estava dando conta de mim. Ela estava com medo de não conseguir me colocar rédeas, porque com essa idade eu já era namoradeira, gostava de sair, ficar na rua com os meus amigos, ter liberdade, zoar. E ela, para poder me proteger, disse que eu ia morar com o meu pai. O que para mim foi muito ruim, mas eu tive que ir, até porque não tinha muita escolha. E o meu pai, ele é do interior litorâneo de São Paulo. Ou seja, eu mudei de praia para praia, mas de um estado diferente. Lá na casa do meu pai, era meu pai, minha madrasta e a filha dela. E foi legal, assim, no começo, diferente. Eu não ia poder mais ter liberdade, fazer o que eu quisesse. Mas, ah, estava tudo bem. O meu pai gostava de todo santo final de semana ir para um sítio que ele tinha ali do ladinho. E quem era o caseiro desse sítio era o filho da minha madrasta. Oito anos mais velho do que eu. Logo, logo, eu fiz 14 anos de idade. Sempre que eu ia para o sítio, eu ficava ali com ele. Era legal, era divertido, a gente conversava, ele me entretia. E era muito divertido. Só que a gente começou a ficar escondido, porque o meu pai e a mãe dele não podiam sonhar de jeito nenhum. E eu descobri que estava grávida com 14 anos. Eu e ele não sabíamos o que fazer. A mãe dele ia enforcar ele e meu pai ia me matar se a gente contasse. Então, não podíamos contar. Decidimos tentar o aborto. Tentei várias coisinhas, tentei tomar vários chás, tentei várias receitas que a gente tinha aprendido caseira, mas deu errado. Então, a gente decidiu pedir ajuda para a mãe dele, mas sem contar. E aí, ela teve que mentir para o meu pai, que ia entregar não sei o quê, para poder, na hora que ela fosse, ela me buscasse no sítio e me levasse para o hospital, sem o meu pai saber que a gente estava indo para o hospital. E ele foi comigo, claro, dentro do carro, na parte de trás. Só que ele não falava nada, porque não tinha como. E ela começou a me humilhar, começou a me xingar, começou a falar que eu não prestava, começou a falar que como é que pode a idade que eu tinha, que eu era muito sem vergonha, que eu era muito para frente. E era horrível, porque eu queria, tipo, olhar para trás e tal, e eu não podia nem olhar para o filho dela. Ela não podia nem sonhar, entendeu? Eu acho que era capaz dela me agredir, dela me bater mesmo, se ela soubesse. Então, foi muito difícil ali naquele momento. Ela me levou para o hospital, mas deu tudo certo, o aborto foi, sim, realizado, não tinha mais nada, tinha dado certo, né? Porque até então a minha menstruação não tinha descido. Mas desceu. Eu e ele paramos de ficar? Não, muito pelo contrário, continuamos ficando. E a gente ficou assim durante muitos anos. E a mãe dele sempre era uma pessoa grossa, e assim, detalhe, meu pai também mandava muito nele, Então, eu e ele sofriamos as mesmas pressões dos nossos pais. Meu pai era bruto com ele, só sabia dar ordens, não sabia ouvir. Comigo também é, passa para dentro agora, e tinha que ser. Então, isso magoava muito a gente, a gente não ter voz, a gente não ter liberdade, a gente não realmente realizar as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos. E a gente sempre mentalizava e pensava em um dia, a gente cair fora dali. Teve um dia que eu estava muito nervosa, brigando com a filha da minha madrasta, e ela veio para me agredir. E aí, no caso, o meu namorado, né? Que é o filho da madrasta, o irmão dela, segurou ela para não deixar ela me bater. E nem o meu pai me defendia daquele jeito, sabe? Ele sempre me defendeu, ele sempre cuidou muito bem de mim. E aquele dia eu decidi que eu ia embora, eu decidi que eu não queria mais, eu decidi que eu ia sumir. Só que ele virou para mim e falou assim, como é que você vai sumir? Não tem como você sumir sem mim, não tem como eu agora, eu tenho 800 reais no meu bolso, me dá um tempo, suporta mais um pouco, eu vou juntar o dinheiro e a gente vai embora desse lugar. E eu falei para ele, tá bom, beleza. E esse tempo que foi, foi nove meses de trabalho. Durante nove meses de trabalho, ele conseguiu arrumar um serviço desses que ganha por dia, e juntamos sete mil reais. Como a gente não tinha muito gasto, foi nove meses e a gente conseguiu juntar esse dinheiro. A gente juntou esse dinheiro e eu já estava com 17 anos de idade. Foi quando ele decidiu contar para a mãe dele, de mim, né? Contar que, assim, que estava apaixonado por mim, que queria ficar comigo e tal, na esperança dela tentar ajudar, dela apoiar. Enfim, acabou que a mãe dele me xingou, falou que eu era interesseira, falou várias coisas, e foi quando ele decidiu que ia embora. E ele foi, acordou no dia de manhã, eu estava sentada, ele se pediu, falou que ia embora. E a mãe dele chorando, implorando, pedindo para ele ficar, não entendendo por que ele estava indo embora, o que aconteceu. E ele foi andando, saiu, foi embora no desespero. E eu, meu coração disparado, né? Eu louca, querendo ir atrás dele, pensando, é agora, é agora, é agora. A gente não, né? Eu simplesmente virei para o meu pai e falei assim, sabe por que ele está indo embora, pai? Meu pai falou, não, por quê? Eu disse, porque nós dois não pode ficar junto, porque vocês não deixam. Meu pai, na hora, endoidou. Falou, quê? Nossa, ele ficou muito bravo. Eu lembro que eu levantei, eu entrei dentro do quarto, eu catei uma mochila com três peças de roupa velha, que tinham meus documentos, que era a única coisa que tinha, e saí correndo. Meu pai veio atrás de mim, e eu corri atrás do mato, corri, corri, e cheguei até a cancela. Na hora que eu cheguei na cancela, eu dei de cara com o meu namorado. Na hora, eu passei, já passei o cadeado no portão, já fechei tudo que tinha que fechar, e a gente já foi caminhando, já foi caminhando, meu pai viu a gente, e meu pai gritou, pelo amor de Deus, não leva ela, não. Deixa ela na estrada, mas não leva a minha filha. E aí, ele virou e falou assim, não, eu não vou levar a sua filha, não. Se ela não quiser ir, mas se ela quiser ir, vamos. E eu já tinha trancada a cancela, já estava com a chave na mão, eu nem olhei para trás, falei, você sabe que eu não vou voltar, né? Ele, então, bora. Bora. Meu pai tentou pegar o serrote para tentar cortar o negócio da cancela, ele não ia conseguir alcançar a gente nunca. Ligaram muito, 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 muito para a gente, não conseguiram alcançar, nós fomos para rodoviário, pegamos um ônibus e fomos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, procuramos um lugar para morar, encontramos. Hoje, tem oito anos que estamos juntos, quatro anos que somos casados, temos filhos, somos muito felizes, ele tem um trabalho maravilhoso. depois que nós nos juntamos, a gente já voltou lá duas vezes para poder visitar. Meu pai precisou de dinheiro emprestado, foi o meu esposo que arrumou para ele todo o dinheiro. Falar em pagar? Ele não fala não, viu? Mas a gente também não cobra. A gente é feliz do jeito que a gente é e eu fico muito triste da gente não poder, eu tenho muita mágoa do meu pai, né? Queria que ele pudesse ter feito de uma forma diferente, ter apoiado, ter conversado, ter ajudado, mas eu também entendo que ele não tinha cabeça, estrutura, psicológico para isso. Mas fica um exemplo de que quando a gente quer e quando a gente luta, a gente consegue. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história totalmente diferente, né? De uma menina lá do sítio que conseguiu casar com o filho da madrasta. Gente, eles não são irmãos, eles não são parentes, eles nunca tiveram contato, passaram a se conhecer e a conviver depois que ela já era moça. Não vejo nada de errado nessa história. acredito que está tudo bem. Poderiam ter apoiado, feito diferente, ensinado, instruído, preparado o psicológico dessa menina, mas é nítido que nem o pai nem a mãe também aprenderam isso para poder ensinar, mas que ela aprenda, né, com os filhos dela, fazer diferente de como a mãe dela e o pai dela fez com ela. E felicidade, que Deus abençoe esse relacionamento, esse casamento. Deixa nos comentários se você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreve, me manda sua história. um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.